Olá, eu sou Adriano Cancian, professor da Unesp de São José do Rio Preto e este é o Fica a Dica. Vou falar um pouquinho sobre cuidados que você tem que ter para ter um pouco de proteção no seu computador para você fazer transações bancárias, para você usar a internet, usar redes sociais. Vou dar uma dica muito importante, que é a seguinte, procure não usar o seu computador como administrador. Quase todo mundo faz isso, você usa o Windows lá, usa o Linux, para ficar mais fácil de usar, você usa uma conta que é de administrador. Aí o que acontece? Quando você tem um vírus que vai entrar na sua máquina ou um programa malicioso que vai fazer alguma ação que pode prejudicar o seu equipamento, ele se beneficia do fato de você estar usando a máquina como administrador e ele se implanta mais facilmente. Então qual que é a dica? É você criar uma conta no seu sistema operacional, no que você usa, que não seja administrador e usar aquela conta. Por exemplo, cria lá uma conta com seu nome e deixa de administrador com uma senha para você usar só quando você precisar de instalar um software ou fazer uma manutenção no computador. E no dia a dia você usa uma conta normal, uma conta de usuário. Se você não souber como fazer isso, procura na internet ou pede ajuda de alguém que saiba. Isso resolve assim mais de 50% dos problemas que nós temos com implantação de vírus, porque a maioria dos vírus só consegue se implantar se ele estiver usando a conta de administrador. Então se você não tiver com a conta de administrador, você vai ter um bom nível de proteção. Isso associado a um bom antivírus vai poder te permitir uma navegação minimamente segura. E aí